Eu vou, rapaz. Quando eu falo que eu vou, eu vou. Não é oito e meia? Pronto. Oito e meia eu tô aí. Valeu, então. Falou. Tchau. Vai pra onde, oito e meia? Eu vou na casa do meu amigo. Hoje vai ter uma festa lá, um churrasco lá. Ah, você não vai não, filho. Você pode abaixar o fogo, você não vai não. E por que não é aqui de lado? Você só vai se pôr comigo. Pois como é que tu vai que você vai se pôr de lá? Só vai ter homem lá na casa do cara. Ah, então você não vai não. Você pode abaixar o seu fogo, você não vai. E outra, se você for, você vai dormir na casa do cachorro, você vai aprender. Quer dizer, se eu for, eu vou dormir na casa do cachorro hoje, hein? É, sim. Mas como tu tá estressadinha, eu quero ver se eu não vou hoje. Tem uma coisa que eu quero ver. Se você já sabe, se for pra lá, você vai dormir na casa do cachorro. Ei, ei, você vai pra onde? Eu vou lá pra casa do cachorro, tá vendo não? Não, tu acha que quando eu voltar 10 horas da noite eu vou dormir no cocô, é? Eu vou antecipar que eu não sou beijo e eu não quero essa festa pra nada hoje. Eu não tenho tudo, você vai preferir dormir na casa do cachorro pra ir pra essa festa.